Eu não tenho nenhum momento que disse que a taxa de 1% é alta. Eu disse que uma taxa de 1% pode ser 1% de 2%. E se caírem em cumprimento, essa taxa deixa de ser 1% que pode passar, por exemplo, a chegar aos 5%. Quando as pessoas dizem que o Estado de Calvariamento, que se soubessem os pobres, nós temos que ter muito cuidado, o custo-benefício em Cabo Verde nas obras públicas que são inexistentes. Quando vamos fazer uma estrada, por exemplo, o custo é a estrada toda. Qual é o benefício? É o número, por exemplo, do carro do ano passado para ter pagado uma vantagem. Isso, vou dar um exemplo. O Governo de Cabo Verde vai, isso é uma semana, vai cumprir uma dívida de 150 milhões de euros para fazer uma cidade administrativa. Diz que vai ocupar 150 mil contos por ano na renda. Vamos ver os cálculos. 150 milhões de euros para uma taxa de 30 anos, dá cerca de 50 milhões de euros por cada 10 anos. Portanto, o Governo de Cabo Verde vai ter que vir a bolsar mais tarde, 5 milhões por ano, mais de hoje. E onde vai conseguir isso? Isso é uma dívida que vamos ter que pagar no futuro. E outra coisa, e outra coisa. Mal chocando de tudo isso. E que isso contrasta com o primeiro bichão de defender que temos que ter uma descentralização. Como é que vais poder queiras descentralizar? Se vais fazer a maior descentralização de sempre em Cabo Verde. Na cidade é para 150 milhões de euros para pagar. Vou dar mais obras. A mediação do Porto de Salareio. A obra está a orçamentar em 3 milhões e 500 mil de euros. O orçamento passa a ser de 6 milhões de euros. Segundo, dizem, pode chegar a 12 milhões de euros. Quem vai pagar isso? Não sei o que estou a inventar, está aqui, a semana. A vinha de Joutéis. A obra está a orçamentar em 400 mil de euros. A obra final passou a ser de 600 mil de euros. Ou uma tirapagem de quase 100%. Isso é 70%. Quem vai pagar isso na estrada? Mais. Porto de Porto. Porto Novo. Uma obra estava a orçamentar em 80 mil de euros. Afinal a obra acabou de custar 150 mil de euros. Quem vai pagar isso? Vou dar mais. Sabe que a Catarina já está a cortar bolsas pela cidade e já não ganha dinheiro? São Domingos. Uma cidade que inventaram. São Domingos. Vai construir um estádio que custa 150 mil de euros. São Domingos. Isso mostra os projetos em que é que estamos a investir. Estrada, fundo ou síndrome. 750 mil de euros. Brava tem 7 mil de euros. Basta ter uma estrada de 750 mil de euros. Não tem direito a estrada. Não é que estão nunca a direito. É questão de investimento. É o custo-benefício. É o custo-benefício. Não posso ter uma estrada de 100 milhões para passar a 5 casos. Como se diz que é pobre. São Dantão. Debera, Brava. Mas o que é? Estrada. 800 mil de euros. São Domingos. E segundo eu li. No estádio Nacional do Domingos. Em 10 anos. O Governo de Cabo Verde investiu 37,6 milhões de euros de euros de euros. Agora, pergunto. Onde vamos ter receitas? Qual é? Como é que vamos pagar tudo isso? Como é que vamos pagar tudo isso? É isso que estou a dizer aqui. A gente tem que ser construída. Contraída. Mas tem que ser uma dívida. Se eu ganho 5 contos por mês. Eu não vou fazer um empréstimo de 10 contos, por exemplo, para passar férias. Posso fazer um empréstimo de 10 contos. Eu não vou comprar 5 telemóveis. Vou vender em Cabo Verde. Vou ter o meu lucro. Isso sim é um empréstimo, um investimento. Tenho eu tomo. Agora, se tu vais fazer um empréstimo de 5 mil de contos. Vais passar um empréstimo nos Estados Unidos. Sabe o seguinte. Vais ter que pagar isso. Não tens como pagar isso. É isso que vai dizer que é insustentável. As dívidas que estamos a contrair. Não conseguimos pagar. Nem daqui a mil anos vamos conseguir pagar. E agora querem fazer um empréstimo de 8.900 milhões de pontos clavarianos. Para construir o quê? Portos em todas as ilhas de Cabo Verde. Aeroporto em todas as ilhas de Cabo Verde. O custo-benefício é o quê? O custo é a obra do aeroporto. Qual é o benefício? Um número de passageiros que vão passar por aí. Se você vai fazer um aeroporto na Ilha da Braga e vai para 2 aviões comensais da TLCV, se a cidade fosse não atrasada, vai sair no aeroporto. É isso que é o problema de Cabo Verde. É que as pessoas, os políticos, vivem em obras públicas. As obras públicas ganham votos. Ganham votos. Por exemplo, o presidente da Câmara de Santão saiu orgulhosamente, disse que saiu cabeça levantada, deixou essa obra, que era doitante que passou por custar 150 mil contos, fez o magistrado e achou um mercado. Isso foi a grande... Ele teve quase 20 anos como presidente da Câmara. Foi o grande feito da sua governação. Edson, o que acontece com a FMI? Eu vou perguntar com o produtório. Seja imprensa. Edson, é simples dizer, se os escritores do cenário cortarem o dinheiro, como podemos fazer o seguinte, temos que ficar pobre como Portugal. Não temos dinheiro, temos que tomar dinheiro para pagar o salário, temos que aceitar dinheiro para pagar o salário, temos que aceitar dinheiro para pagar o salário. Portugal tem dinheiro para pagar o salário, Portugal tem dinheiro para pagar o salário, a dívida área extrema, se a rola, memorável, memorável é isso, vocês têm que cumprir isso. E Cabo Verde, como que eu disse, está aqui o relatório da UFMI, Cabo Verde já tem memorável de entendimento, como eu vejo com os três países, onde há um grupo de critérios que o Calder tem que cumprir. A missão ficou, focou, o governo, isso é a recomendação do comentário, o governo deve evitar novos compromissos, de modo de reduzir a mudança de dívida a longo prazo, de médio prazo. O corpo técnico de todo novo projeto deve render benefícios aos claros, ou facilitar o alargamento das exportações, além de ser compatível com o sustentabilidade da dívida. Mas isso, ninguém me fala sobre isso em Cabo Verde. Diga, não, o FMI disse, nunca FMI disse isso. FMI disse isso. FMI nunca disse isso. De tal forma, quem anda a pagar os salários? Não é o governo de Cabo Verde, é o FMI. Neste momento, quem está a pagar os salários em Cabo Verde? É o Fundo Interno de Defensão. Se Cabo Verde não cumprir um dos critérios do Imoral, quem vai acontecer? Quem vai governar a pessoa é FMI. Tão simples quanto isso. E já estamos a fazer isso. Esse é o problema. Ninguém quer falar. Já estamos a fazer isso. Mas o Estado é maior pregador. Isso é normal. Cabo Verde é um país pobre. É normal que as pessoas, as maiores pessoas, dependem do Estado. Mas isso, por si só, não justifica. O problema é que quanto mais pessoas dependem do Estado, mais controle há. E, em Cabo Verde, acredito, ninguém é impedido, ninguém quer que haja investimento privado. Quanto mais autonomia tiver, há pouco controle do governo. Os nós que nos controlam, desse jeito. Sabe, nós dependemos deles. Todos. Qualquer um de nós aqui, eu não falo, achando que servem isso, qual é o calvariano aqui que tem a coragem de ir a cabelo falar o que quiser? Não é em quanto tempo de trabalho. Não é em quanto tempo de trabalho. O Magico sorriso, não é em quanto tempo é isso. É verdade. É, ele está trabalhando. Máxico, por exemplo, eu estive a falar sobre o veterinário. Eu estive a falar com o senhor. Estive a falar com o senhor. Eu conto-me disse uma coisa assustadora. Ela disse que em 77, falou com um senhor que disse que 30 pessoas em Cabo Verde controlam tudo. Em 77. E que ele era o GESMO C. recentemente fizeram uma lista que era o titular era o nepotismo do pc 0 salários e assim eu disse que as três nomes corresponde a essas pessoas agora em pai filho e mostra a fazer uma família com pai e filho recebiam por mês 7.200 como é que é possível um país com o cabelo a três pessoas ganharam 1.700 como é possível que o gestor de auxílio em uma empresa falha e ganha 700 como é que é possível isso